Tenha calma Jânio Quadros vem aí Carlos Lacerda vem também Desde 1930 Que essa turma da boca não sai Vou votar em Jânio de Carlos Lacerda Dessa vez a coisa vai Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar É Carioca da Gema Conhece o Rio de Cor De Santa Cruz a Espanema É Saturnino o melhor É o senador de respeito Tudo que diz ele faz Vai ser o nosso prefeito O melhor mesmo é Saturnino e ninguém mais Quero transporte, quero comida e ensino Quero ver o povo forte Vou votar em Saturnino Cabeça feita, homem leal verdadeiro O melhor é Saturnino Para o Rio de Janeiro Quero transporte, quero comida e ensino Quero ver o povo forte Vou votar em Saturnino O Rio vai votar em Marcelo Alencar Marcelo é sério e nele se pode acreditar Eu amo o Rio e sei que ele pode renascer Eu vou votar Marcelo Alencar com PDT O Rio vai melhorar Nós vamos recuperar O meu prefeito é Marcelo Alencar O Rio vai melhorar Nós vamos recuperar O meu prefeito é Marcelo Alencar O que o Rio quer O Rio vai conquistar Participação popular Com democracia Respeito à cidadania É prefeita pro Rio Quem? Benedita Será, será Será, será Benedita 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 Pois será, será Benedita Vai ser feita pro Rio Quem? Benedita Sou o Rio Rio, eu sou certa Pois será o Rio Que vai renascer O Rio de felicidade A tranquilidade Que a gente quer ter O Rio exige respeito Só quero um prefeito E seja você A César que é do Rio O Rio do César Melhor pra viver A César que é do Rio A César que é do Rio O Rio do César Melhor pra viver Mas tem esse nome César Maia Pra frente César Maia O voto inteligente Nossa cidade vai ficar tão diferente Será maravilhosa novamente A nossa cidade vai cantar Vai cantar numa sua voz Tá chegando hoje Pra tomar conta de nós Vem com muita vontade Vem pelo desafio Com amor e verdade Vem pelo Rio É Tá chegando o norte E derrubando outra vez Melhor a sua família É força que ele sempre fez Ele é o nosso prefeito É o povo que diz Pode, pode, seja mais feliz Ele é o nosso prefeito É o povo que diz Pode, pode, seja mais feliz 25, pode, é 25 25, pode, é 25 Essa maia tá aí Pra mostrar pra nossa gente A vontade, o trabalho Em alta novamente Mais emprego, educação E mais saúde por aqui Voto César, César, César Maia O melhor prefeito Eu já vi Natural Eu vote no progresso César Maia e o Rio São uma dupla de sucesso Para ser feliz de novo É preciso garantir Voto César, César, César Maia O melhor prefeito Eu já vi Quero ser Meu rio e esperança Com seu povo feliz Trabalhando em segurança Até mil, um depois do quadro Para voltar a subir Voto César, César, César Maia O melhor prefeito Eu já vi Sou do Rio de Janeiro Sou da terra do molejo Sou do abraço Sou do beijo Da paixão Sou a marca registrada Da alegria brasileira Bato que poesia Sou canção Sou a alma carioca Sou o povo cidadão Sou do beijo 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 Esse é o prefeito Esse é capaz Esse é capaz O Rio é 15 É Eduardo Paes É Esse é o prefeito Esse é capaz O Rio é 15 É Eduardo Paes É com 15 que eu vou Eu vou na paz Juntos fazemos mais Muito mais Sabemos o que mudar Quero saúde Quero respeito E o Rio vai melhorar E a vida vai melhorar Esse é o prefeito Esse é capaz O Rio é 15 É Eduardo Paes Esse é o prefeito Esse é capaz O Rio é 15 É Eduardo Paes Somos um Rio Que sorriu de novo Entrou no rumo E no ritmo outra vez Somos um Rio Que hoje olha pro futuro E com orgulho Sabe que será melhor Somos um Rio Que supera as diferenças Fizemos muito E podemos muito mais Somos um Rio Hoje não estamos sós O mundo inteiro Quer estar junto de nós Somos um Rio Hoje não estamos sós Esse é o prefeito Que está junto de nós Muita coisa já mudou Esse é o meu Rio Muita coisa já mudou É com esse Rio É com esse Rio Que eu vou Muita coisa já mudou Esse é o meu Rio Muita coisa já mudou É com esse Rio O dia nem clareou e já tem gente de pé, cada um na sua luta, cada um com sua fé Cada um com a sua força, cada um do seu jeito, mas todos em busca de amor e respeito O dia segue passando e vem mais gente pra rua, nossa cidade é dãs, ela é minha, ela é sua É hora de buscar o que é nosso por direito, de fazer o bem junto com quem faça bem feito Sou carioca da gema, sou dãs, dãs, um rio sem preconceito, dãs, eu vou botar no que vem, dãs, dãs, é o nosso perfeito Dãs, sou carioca da gema, sou dãs, dãs, o rio sem preconceito, dãs, eu vou botar no que vem, dãs, dãs, é o nosso perfeito Vem, vem com o Eduardo Paz, é um bom gestor, sabe trabalhar, você precisou, o Dudu tá lá Vem, vem com o Eduardo Paz, já provou o que faz, todo mundo viu, é mais que trabalho, é amor ao rio Do eu esperar, e ver o rio abandonado a chorar Levanta a cabeça, não perca fé, nossa alegria vai voltar Você sabe que é amor Eu rio Cidade do coração Eu rio Chega de arriscar, se a gente pode resolver, 25 agora é com você Vem, mas vem que vem, vem com o Eduardo Paz, é um bom gestor, sabe trabalhar, você precisou, o Dudu tá lá Vem, a gente vem, vem com o Eduardo Paz, já provou o que faz, todo mundo viu